E aí clãs, é Adão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Mega Man 11 Jogo de plataforma 2D e meio, sensacional Do robozinho azul Hoje vamos fazer mais um Vamos derrotar mais um robô E é isso, o propósito de hoje é só esse, vamos lá No último episódio a gente derrotou o Homem Impacto E pegou uma broca, que agora a gente usa E vamos enfrentar o Homem Bounce Man Bom, para tal, o que faremos Já compramos aqui umas vidas, um tanque de energia extra, também de arma extra Também um protetor, essas botinas aí que vão proteger os nossos pés Para a gente, quando for pisar nos obstáculos, não explodir Acho que é isso, por aqui é isso Bounce Man é o Homem Quicante, será? Homem Elástico, Homem Pulo, sei lá Vamos lá Tá aí o menininho Cara, o som está muito baixo Muito bem A musiquinha dessa Eu já esqueci como é que é os comandos Pula, atira, desliza E você tem os gears de força e de velocidade Opa Esse mapa é bem criativo, vamos dizer assim Tem esses balões, mas também são infernais É bom, mas também é ruim Vamos pular aqui Boing Boing Muito bem Tranquilo, né? Se você Se você pular no balão E segurar o pulo Você ricocheteia para cima Do contrário Você vai deslizando Vagarosamente para baixo O pulo é bem alto O pulo é bem alto mesmo Bom Uma área estranha Vamos ver se dá para... Uh, deu certo Não preciso usar nada A gente está usando um módulo que ajuda Nosso personagem a carregar Ajuda bastante na coordenação Você tem menos Você fica pensando em menos coisas Esses inimigos são Meio complicados A gente tomou dano? Tomamos Nem tinha notado Vixe Não tem uma vida ali Não tenho a menor ideia de como pega Com certeza não é desta forma que a gente fez Talvez um rush aqui, né? Usando rush A gente acabou gastando aí Ah, é uma vida a mais Ainda deu tempo de voltar Os balões aqui Eles são de metal Eles só explodem com o tiro carregado Pá Misteriosamente Os inimigos dessa área não estão voltando Vamos esperar aqui Que a luva nos arremessará Exatamente Sucesso Sucesso Vamos lá Vamos por lá Acho que o timing desses balões Até que é tranquilo, né? Vai um parafuso Vamos pegar Porque é moeda A gente pode melhorar O nosso personagem Nossa Desacerto é real Conseguimos Conseguimos Mais uma área De complicadinha E complicadinha Por sorte Os inimigos não estão reaparecendo Fala Falei que é o inferno Os balões Aê Vamos recarregar o rush Vamos ver se dá para chegar aqui Deu Muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado É um pouco chato de administrar os pulos Bem chatinho Ali já tem chefe Vamos pegar aqui Uns itenzinhos Não custa nada Poderia usar o rush Mas a gente não vai usar Deu ruim Eu não vi nem relar No Mega Man Vamos entrar aí No chefe Tomão Feito Usamos a área Uma arma aí Que é adquirida No episódio anterior É muito boa Esta arma Vamos pegar aqui Uma carguinha Essa parte é meio complicada Tem uns mímicos Que ficam Bloqueando Ah Morremos Tão à toa Não tem problema Tem cinco vidas Talvez não Não adiante mesmo Vamos pegar aqui Uh Muito quase A gente passou no intervalo A gente passou no intervalo Deixamos de pegar aí Um importante item Mas não tem problema A nossa barra Está mais ou menos Carregada Vai dar certo Ixi 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 Muito bem, estamos com uma certa dificuldade aqui de fazer esse pedaço Não tem muito segredo Pronto Essa área aqui não tem nenhum desafio mesmo, viu? Esse aqui tem os balõezinhos, agora eu acho que é uma parte chata Esse dropou algo ou não dropou? Um bicho atirando Deu tudo certo, a gente derrotou tudo Olha, tem um E ali, tenta pegar, viu? Vamos lá Conseguimos depois de algum trabalho Conseguimos pegar o IR Agora é só pular ele na plataforma, o restante é só alegria Usar esse pulo preciso Feito Feito, mais um chefe, será? Nossa, nossa, nossa Não tem problema Feito Já vamos trocar, que é um subchefe Estouramos ele Só gastamos todo o nosso... Nossa, e agora? Vai para dar certo? Uh, deu Vamos lá Deu, deu tudo certo Só não sei fazer de novo, mas deu tudo certo É grande É uma área bem grande Nossa Esse bicho é o pior do mundo Pelo menos não vamos ter que nos preocupar com ele mais acima Eu acho Parece que não teremos mesmo que nos preocupar com ele Ok Tem um negócio Tem uma área ali, mas vamos evitar a entrada ali Dinheiros Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Deu tudo certo Vamos subindo Esses canhões Eles não parecem muito perigosos, mas são, viu? Vamos cair aqui Opa, que beleza Quer outra área meio enjoada? Vamos dar uma olhada aqui nos balões Tem que ser preciso Bom Usamos aí o Speed Gear Ok Aê, conseguimos Chegar na parte de cima Mas eu precisaria pegar aquilo ali, viu? Isso Não custa nada, né? Os inimigos já estão derrotados mesmo? Vamos lá Ué, já estamos no finalzinho Que bom Será que esse balão pula pra onde a gente vai? Vamos ver se ele consegue se conter Como é que consegue? Sem vergonha Feito Primeiramente vamos conhecer o chefe Antes da gente tentar qualquer coisa A gente sabe que eu tenho que utilizar esta arma Mas não como Vamos dar uma olhadinha Não custa nada Esse pula deve ser infernal Nossa Ok Tudo bem Agora A gente tem todos os recursos na mão Vamos usar aqui Pile Driver É Pile Driver? Tô falando bobagem Vamos lá Vamos ver se esse balão aguenta É uma espetadinha Óimana você? Cara 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 Infetadinha Soca Cara Cara Euicki Cara 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 Ah, minha nossa, devagar, devagar Ah, minha nossa Mais um, hein? Nossa Toma! Três espetadas com Power Gear é mais que o suficiente para explodir este balão Feito! Um pouquinho trabalhoso, mas talvez, mesmo sem arma correta, seria possível derrotar, por conta dos Gears, né? Os Gears ajudam demais Olha! Bounce Ball! Vamos tentar Nossa, aqui numa sala claustrofóbica, cheia de inimigos É uma excelente Agora vamos usar Full Power Quantidade de bola Sensacional A gente ganhou, aí, mais um recurso Que é o Rush Jet E agora a gente tem o Cachorro Voador Isso aqui deve ser muito bom para atravessar áreas complicadas Vamos sair? E tá aí, tá feito mais um robô, mais uma área do Bounce Man A área não é muito desafiadora, mas a parte dos balões é meio enjoada As cores lembram um jogo antiguíssimo, chamado Cool Spot De MS-DOS Nossa, antigo, hein? Mas é como... é o que lembra, né? E agora a gente tem... 160 Nossa, a gente não conseguiu nada de moedas Para comprar mais nada A gente vai encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram aí desse episódio sensacional de Mega Man 11 Deixa o seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha em nossos vídeos A gente está fazendo uma playlist completa de Mega Man 11 A gente também joga outros jogos de plataforma em Metroidvania Deixa um comentário aí para a gente O que a gente perdeu Eu acho que nada Porque as fases são bem lineares Não tem muitos segredos não, viu? Mas se a gente poderia ter feito de uma maneira melhor É sempre válido Eu leio tudo e respondo É normal Fica assim, então Até o próximo vídeo Viva a amizade